O tutorial de hoje é pra você, maruca, é pra você, maruco, que quando faz maquiais fica parecendo um filtro engraçado no descritório, que vem passando vergonha nos eventos, que a gente não sai desfagar e fica mais uma palhaça, tá? Vem comigo, no FROG da Brite! E hoje a terapia não é só comigo, é com a Ana, a minha convidada maravilhosa que eu chamei pra ajudar você a sair desse complexo de patati e patatá, é a Ana que é maravilhosa, psicóloga, digital e france, drogueirinha, humorista, vem pra cá, pequena Arô! Oi, gente, tudo bem? Já tô até maquiada aqui, Brite. Que maquiais de bapho é essa? Depois tu me ensina isso, hein? Pode deixar. Mas eu vou ter que te dizer que eu tô muito borrada contigo. Por quê? Fiquei muito borrada. Como assim, gente? Pra fazer a sócia comigo agora, pequena Arô? Eu? É de que ontem, ontem, eu liguei pra você, liguei, aí tu não atendeu. Aí depois tu manda uma mensagem pra mim falando assim, miga, sua louca, nem vi tua ligação. Menina, não vi mesmo, eu não vi mesmo. Eu tenho provas do que eu tô falando. Para o vídeo. Produção, solta o vídeo. Meu Deus. Eu não tenho produção, eu sou eu mesmo que sou. Mas ontem, quando você me ligou, eu tava realmente culpada. Tá bom na minha cara de que eu acredito no que tava falando. Mas eu só te perdoa porque eu fiquei, ó, aprendi contigo, agora eu tô usando esse truque por geral. Não é bom? Os boysinho que ficam atrás de mim, correndo atrás de mim, estando meu saco, agora eu olho e fico escrito, Ih, querido, não vem, tava tomando banho. Faz a de difícil mesmo, é isso aí, tem que ser desse jeito. Ah, aí eu faço mesmo. Agora, nessa quarentena, esse momento maruco que a gente tá vivendo, algum momento tu parou e falou assim, Ah, eu acho que eu vou ficar maruca? Ah, tem, né? Inclusive eu sinto falta de festa porque eu sou muito baladeira. Então eu saio demais. E aí agora já já faz um ano que eu nem sei o que é festa, mas não vejo meus amigos há sete meses. Tem amigo meu que eu sou em contato que eu já nem iria um grumar, amor. Moro, eu tô viciada em tudo, tu não tá entendendo, garota? Eu te sigo em tudo, eu te sigo no Tiktok, no Instagram, no Facebook, nos aplicativos de relacionamento. Gente! No Orkut que já nem tem mais, na rua, na chuva, na fazenda, na caseira de sapéu, tudo seguido. Aqui, eu fico vendo o teu vídeo e repetindo eles, ó. Sabirup, salirup, velho e rebelo, velho e rebelo. Mas tem hoje que são meus preferidos. Aqui, eu vou dar pra Márcia que tu ensina o truque de entrar e se pesar sem pagar. Tudo bem, Jorge? Boa tarde, tudo bem? Credo, essa balança tá errada, eu que engordei muito. Tchau, gente, obrigada, bom trabalho. Já é um sofrimento tu subir naquela balança pra tu ver a conta que tu tá pensando, ela vai pagar pra sofrer, gente? E tem aquele truque também, que a gente coloca a culpa na balança, né? Tá de segurada, hein, querida? Isso aqui, tá errado? Sim. Aquele pequenininho teu, né, um que tu colocou, ó. Que botou, caraca, Maruca, a rede ficou uma a juca contigo. Eu orei, eu falei, piscina e corte, o que que é isso? Até eu fiquei balançada, eu falei, ih, acho que eu tô apaixonada. Agora, Caruinha, vamos lá, com o quadro Raio X da Brite, vamos lá. Já consertou chinelo com prego? Já, demais. Quem nunca atravessa o prego assim no negócio? Vamos lá, próxima pergunta. Próxima pergunta. Já guardou feijão no pote de sorvete? Ih, até hoje. Até hoje confundo sorvete com feijão lá em casa. Agora, aqui em casa a gente nunca correu o risco também de, tipo, abrir o pote achando que a sorvete pega feijão, porque a gente não tem sorvete. Então a gente orou o pote, a gente já sabendo que é feijão mesmo. Já tomou sol na Raje, Rari? Já, demais. Lá em casa não tem Raje, não, mas o quintalzão é bem grande, sabe? Até no meu vídeo do BBB que eu me inscrevi, eu coloquei um bom vídeo meu lá tomando sol, lá no fundo de casa, com os cachorros, com as coisas tudo misturadas. Aqui em casa a gente tem Raje, né? E aí eu tomo o meu sol, faço o meu biquininho de fita exorante. Já guardou sobra de sabonete pra depois juntar e fazer aquele borão de sabonete? Eu já fiz isso. Toda vez sobra um sabonetezinho pequenininho assim, ó. Aí a gente, tipo assim, nunca termina o sabonete pegando outros. Aí quando vai ver, tem um monte juntado e dá pra juntar tudo e fazer um novo vídeo. Eu já fiz isso. Aqui em casa a gente fazendo isso direto. A gente reaproveitando tudo, querido. E ó, o povo fala, ai, que pobreza. Pobreza é nada, querido. O burro é quem não reaproveita as coisas. Porque hoje o inteligente é reaproveitar as coisas. É o bobeira. Pensar no meio ambiente, pensar nas coisas tudo. Olha a gente agora aqui, ó. Dando lição de moral pros outros, Raje. Quer dizer que a gente não sobe só bonita, não. Quer dizer, não tá com a dor. Tem que ser econômica. Tem que ser criativa. O Raje, eu finalizei a minha make. A minha make tá pronta. Eu tô maravilhosa. Eu tô sofrinhosa. Quer dizer que aqui em casa a gente não tem o ar. Maravilhosa. Já faz o seu vídeo agora. Porque você tá te ensinando impecável. Eu vou fazer meu vídeo, vou aproveitar essa energia toda. Eu vou fazer meu vídeo. Ai, o Raje, torce pro seu Big Boss gostar de mim. Sabe, pra ele me aprovar, pra eu entrar. Torce por mim, hein? Tô, você pode deixar. Eu vou pedir muitos votos pra você. Vou fazer, tipo assim, campanhas. Pode deixar, se você for pra lá. Já tem a minha torcida. Ai, já ganhei então, o Raje. Como estamos acabando. Infelizmente, a gente estamos acabando. Nosso tempo tá acabando. Eu adorei estar aqui contigo. Ai, eu também. Você ficou maravilhosa. Agora, eu costumo terminar o programa aqui pedindo a convidada pra dar uma frase, uma parávra amiga, um pensamento de incentivo pro público que tá em casa. Então eu queria que tu desse uma parávra amiga, um pensamento pra as marucas, que os marucos que estão em casa, que querem subir na vida, mas estão com preguiça de subir escada e vão de elevadores preguiçosos. O que que tu tem pra falar pra eles? Larga a preguiça de lado. Comece a fazer as coisas a partir de agora. Acredite primeiramente em você. Tenha fé que você vai conseguir. Todo mundo consegue tudo. É só você sonhar, acreditar naquilo e correr atrás, que não tem erro. Essa coisa tua do carão, isso ajuda. Aí eu queria que tu me ensinasse a fazer essas coisas do carão. Foi eu já me preparando. Cheguei na baradinha, cheguei na naranja, tirando o negócio, a situaçãozinha, tará, o vozinho, tará. Tá rolando a musiquinha, né? Tuts, 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 tuts. Finge que é tímida, mas não muito também. Não pode ser nada exagerado. Ficar batendo cabelo também não é legal. Então, só seduzindo de leve. Olha o rolar o marinho, assim, ó. Não, não. Queria te perguntar o seguinte, quando tu saiu do BBB, tu viu algum vídeo, alguma coisa que tu ficou revoltada, que tu ficou muito chuteada? Vi. Tu foi parar com a pessoa, ou tu guardou pra você, o que que tu fez? Mulher, isso é uma coisa que é horrível. E eu fiquei meio deprêvia. Teve gente que me procurou, conversou comigo, foi super legal, eu pedi desculpa, eu desculpei, tá tudo certo, tem gente que não fez questão nenhuma de me procurar pra falar nada. Ó, eu sou assim, eu sou da paz. Se você quer paz, eu dou paz. Eu não sou da guerra. Agora, você também. É isso aí, tá certa. É baiana, tu é baiana? Tô baiana. Tu gosta de comida apimentada, cara, comida apimentadinha? Eu gosto de comida, não é apimentadinha, não. É assim, ó. Daquela que depois passa aí, dói até o espírito. Isso é um problema. Agora, tu gosta de tudo apimentado, tu gosta de apimentar tudo, mas só comida, ou tu gosta de tudo, a relação apimentada, tudo apimentadinha, tu gosta? Esse assunto que eu queria entrar com você. Comigo é assim, entendeu? É aquela parada muito louca, a vida louca pendura no luxo, caiu no chão, o negócio pendura de novo, entendeu? Comigo é assim. Agora você, com essa apimentada toda, com esse povo todo, como é que foi ficar lá confinada, esse boy maravilhoso aqui fora, você esse tempo todo, sem poder lavar uma roupa desse tanquinho maravilhoso aí, como é que foi isso pra tu? É, eu tive que lavar as roupas na máquina de lavar, é um absurdo, eu tenho tanquinho de lavar. Que arrui, né? Não. Não é? Eu gosto das coisas da antiga, negócio de máquina de lavar, é lavar no tanque. Eu nunca tinha ficado tanto tempo longe do boy. Eu já tava tendo... sonho sexual. Mas aí também depois, quando saiu... Gente, na hora que eu vi, ô, o Brit, na hora que eu vi ele, assim, ó, que eu saí do carro, que ele foi me buscar, né, que eu vi, eu parecia uma miragem, o céu, e ele era um anjo iluminado. Deixa eu falar pra você qual foi meu maior prazer depois que eu saí do Big Brother. Quer saber? Qual? Toma banho sem biquíni. Gente, eu entrei na água, assim, parecia uma cachoeira, porque lá, mulher, a gente nem consegue nem tomar banho direito, é tudo assim, escondidinho. Fazer o número 2, assim, as coisas é tudo tranquilo, não tem câmera lá dentro, não, né? A gente faz o número 2 com a câmera no Forebs, aqui. E eu não ia conseguir, não, garota, eu ia travar, eu ia fazer assim, agora lá entre você, dona, a relação, quem conquistou quem, quem tomou iniciativa, quem foi lá que, pá, jogou no espeto, no lança. Foi o boy, foi Jota, foi no WhatsApp, nosso amor começou virtual. Eu fiquei solteira, ele tava toda triste, caída, sofrendo. Aí eu recebi uma mensagem, Oi, linda, aí foi o Jonas subindo assim, a cabecinha dele, Agora, eu vi uma parada, eu nem queria tocar muito nesse assunto, entendeu? Provo. Eu acho que eu falei, ai, gente, o que que é isso? Mas aqui, ó, minha produção, polêmica. Vou parar com ela, já vou perguntar, produção, é verdade uma coisa assim que tu parou? Teve uma vez que você ficou com o teu boy aí, mais de 12 horas, na parada? É verdade isso? Fake news. O babado é o seguinte, enfim, a gente teve entrevista e tal, e aí ele perguntou, a pessoa perguntou, quanto tempo a gente tinha feito de, né, amor, sexo? Sim, sexo por um, foi uma por um. É, rapidinho. Aí, Jonas falou assim, ó, a gente já foi pro motel uma vez e ficou o dia inteiro, mas a gente não quis dizer 24 horas, a gente quis dizer assim, de manhã, acorda, aí, aí, depois tomar banho, entendeu? Não é, sem parar. Tu sabe que isso é melhor, que classfit, né? E desestressa, né? Tomara todo dia. Mulher, o malho todo dia, eu adoro treinar, você gosta? Eu não preciso, né, Mari, que eu nasci com o chefe perfeito, já pronto. É genética, então. É genética, tu vê a minha mãe, aquele corpo maravilhoso, eu fiquei igual a era. Tudo, tudo em cima, tudo em natural, eu não faço nada, eu não faço nada. Agora, olha só, você faz muito essa coisa nos seus vídeos, que eu vejo, assim, de mostrar o comportamento dos pessoal na situação. No churrasco, aquela que, ih, não vou beber nada, então nem trouxe a bebida, chegaram e bebem a bebida dos outros, não é? Aquela que chegaram no churrasco, um querido de linguiça, tá com picanha, não é não? Mas quem é você no churrasco? Você é a pessoa que chega com a mão vazia, e come tudo, e bebe tudo, ou você é a pessoa que chega a Ju? Eu sou a Kera, que chego de mão vazia, e me atraco na linguiça, e como a linguiça ali? Eu sou essa. Eu já não vou te chamar pra um churrasco na minha casa, já não vou chamar, você vai chegar de mão vazia? Não, eu levo uma chã de dentro, então. No churrasco, a gente tem que passar pelo menos uma lixinha, fulano, você leva o drumete, fulano, você leva a linguiça, a picanha é difícil, é porque é cara, então nem todo mundo vai levar picanha, mas tem que chegar com uma sacolinha ali. Então tá bom, Camila, combinado, eu levo assim um querido de chão de dentro, uma pótica tranquila, então eu vou passar um abacatinho em casa pra ele ficar bem macio. Não, tem que chegar que eu vou fiscalizar, eu sou a fiscal, tá? Então vamos para o quadro? Grupo de família, solta a vinheta. Mentira, eu não tenho vinheta. No grupo da família era do zap, quem é que manda bom dia cedindo o zap? Vai lá, quem é da tua família, eu quero estupar agora. Bom dia, meu pai. Teu pai? Que manda um monte de imagem pra acabar com a memória do nosso telefone. Vamos lá, quem é encrenqueira do grupo? Ah, minha prima Vander. Olha, o tal de avanjo do grupo, tudo é motivo de briga. E outra, revelações aqui. Ele é aquela pessoa que não aceita e ainda deleta o grupo. Fica com raiva e exclui todo mundo. Ah, agora é dele, eu não vou brincar, ninguém brinca, é isso? Cara, isso dá uma raiva que ele manda e desmanda no grupo. Tu falou, ah, ele, pum, te deleta. No grupo da tua família, quem é a mais vida louca? Sou eu, a vida louca do grupo. Porque o povo lá do grupo é tudo parado, assim, gente, só eu que chego pra dar animada naquele grupo. Eu também sou a vida louca do grupo da minha família. Cara, eu sou muito vida louca, eu sou muito louca, eu sou muito, ó, eu sou muito fora daqui, Camila, eu sou muito fora daqui, entendeu? Tu olha esse meu rostinho aqui, doce, por dentro eu sou um furacão. Quem é a que se acha rica, metida? Vander, de novo. Ai, Vander, toma jeito. Toma, manda de novo. Vander, toma jeito, toma vergonha na tua cara, cara. Eu gosto assim. Maruca? Agora aqui, tua mãe, já fez algum barraco, assim, que tu morreu de vergonha? Não, mãe, pelo amor de Deus, já fez? Na verdade, eu estou pensando o dia... A minha pai segue. Eu estou pensando o dia que ela não fez barraco. Ela era de na porta da vizinha. Eita, ai não, gente, que maravilhosa. Minha mãe é assim também, sabia? E agora, chegou a hora do quadro, se já fui pobre um dia, não deu. Já guardou feijão no pote de sorvete, Jóia? Ih, não tinha nem pote de sorvete. Como é que tem pote de sorvete? Às vezes, não é nem um pote de sorvete nosso, mas, por exemplo, a vizinha vai jogar fora, a gente sempre fala, ó, não joga os potes que tu tem ali no sorvete. Pote não, exato, sim. dá pra gente que a gente guardava, aí virava nossos taburetos. Já consertou chinelo com prego? Com certeza, né? Dá pra botar aquele preguinho no chinelo, ali, quando estoura, ele arregaça o chinelo até não querer mais. Prego tava ali, e não era um prego. Quando você ia ver, quando você ia ver, já tinha dez ali. Já juntou resto de sabonete pra fazer um sabonete só. Até hoje. Até hoje. Até hoje faz isso. Pra economizar, né? Sabonete é caro, gente. Aqui a gente já tem até um potinho, quando ele acaba que fica fino, a mamãe já parou pra nós. Deposita ele no potinho, aí a gente vai juntando, depois ela joga um pouquinho de água lá dentro, pra dar aquela amorecida, aí ela vai moderando, menino fica bonitinho, cara de cara, faz no formato. Já enrorou a pasta de dente até o final pra sair aquela última gotinha de pasta? Com certeza. E depois que acabava a gotinha, a gente cortava com a tesoura pra raspar, pra ver se sobrou alguma coisa ali ainda. Ó, a gente tava falando aqui, mas um monte de gente em casa tá se identificando com a sua parada. Tá, com certeza. Se você tá se identificando, deixa o like aí, comenta aí o que você fazia quando você era... Quando você que é pobre que tá assistindo também e que não é pobre também, mas o que você fazia quando era pobre e que não era pobre? É isso? Essa daqui, essa daqui é sinistra. Já passou fio dental no ridente e depois cheirou pra ver se o dente tava podre? Quem nunca, né? Já pegou, usou garrafa pet pra botar água pra ficar geradiana, geradiana? Acabava o refrigereco, fazia o quê? Botava água dentro, entendeu? Juntava garrafa pet até não querer mais em casa também. Juntava garrafa pet até porque às vezes acabava a água aí tinha que tomar banho, né? Aí já enchia tudo as garrafas... Já sabia que ia acabar a água que o povo ia cortar água na Coab, já, entendeu? Já enchia as garrafas tudo de água já pra poder tomar banho. É, era assim. Mas isso, eu vou falar uma coisa pra você, isso é inteligente. Ai, coisa de pobre. É coisa inteligente. Acho que a gente tava pensando no meio ambiente, não tão descartando a garrafa pet aqui, Jornal. Exato, que demora pra decompor. Olha a tia do Netflix que virou. Não fomos nós que compramos esse direito porque a gente não tinha o poder aquisitivo. Mas eu achei no risco, falei, Jornal, vou dar uma utilidade pra ela. Já guardou cueca furada pra passar aquele óleozinho no pano no carro? Vai pagar 10 reais num pano pra passar no chão? Não, usar roupa que tá ali já estragada. É tudo, cara. Aqui em casa nós somos muito corógeos, muito corógeos. É isso. Agora, tu acha que o fato de você, essa coisa, de ter sido um pobre raiz, de você ter explorado mais essa coisa da tua criatividade, foi o que te deu esse gancho, nossa, que é um maluco bonito, esse gancho pra tu escrever as paródias que tu chega? Cara, tu ganhou até a parada lá, como é que foi? Do só pra paludiar, do multishow. Do só pra paludiar, do multishow. Campeão, minha gente, tá pensando no mundo. Olha isso, irmão. Que nós é criatino. Ô, produção, só do vídeo da parada dele na verdade, pô, meu. Mentira, Jornal, não tem produção. É você mesmo, que vai ficar um aqui. É você mesmo.